E aí, parecia que eu tinha comprado alguma coisa, eu não comprei o mais público que tem, eu sou dono dela, ninguém é dono de mim, e é isso que entrou na minha cabeça. Lá atrás que eu falei que tudo me assustava, eu tinha medo de tudo, agora eu não tenho que ter mais medo, eu tenho que ter confiança na esposa que se entregou pra mim. Se ela voltar pra você hoje, você nunca mais vai voltar a fazer aquelas coisas.